Tava eu assim, procurando um lugarzinho pra cair Nada apareceu, eu fiz, e eu falei, lá mesmo E aí, rapaziada, mano, tava trazendo vídeo aqui pro canal, véi Não trouxe sábado e domingo, quem sabe domingo não tem, mano Só segunda, sexta Então, o vídeo tinha saído sem áudio lá, véi Porque eu não sabia que o vídeo ia sair sem áudio, tá me entendendo? Porque eu não sabia desse bagulho louco aí, não, mano Agora eu tô sabendo, então eu tenho que jogar sozinho mesmo Então, né, fi Mano Eu sou bom Só que não, só que não Ganhei pra cadeiazinha De florzinha, bonito De mais berigudinho Que do berigudais Olha só Se eu cair aqui em cima, vocês deixam o like E se inscreve Trolei Nossa Que merda, hein, Lucas Tô de SKS, parceiro Cara, olha aí, mano Eu trolei, eu tô de jeito Só que não, né, mano Véi, se eu conseguir subir nesse canal de primeiro assim, ó É... não, calma aí É... Tá gravando, né Se eu conseguir subir nesse canal de primeiro assim, véi, ó Se inscreve no canal É... não foi hoje, então Não foi dessa vez, então Mano, se inscreve no canal de qualquer jeito, mano A diferença é que aqui somos amigos de verdade Tá me entendendo, mano? Que nós somos amigos de verdade, caralho Eu não mito Eu falo a verdade Que é o... Mano, porco falando, tá me entendendo? E eu sou o Mano Porco Que eu tô falando pra vocês aqui É uma coisa séria, olha só Ai, mano Isso aqui foi... Mano Me sigam nas minhas redes sociais, véi Meu Facebook é Se inscreve no canal Meu... Meu WhatsApp é Deixa o like É... Segue lá nos dois, lá No Facebook e no... No WhatsApp Ah, moleque doido Ah, moleque Segue lá nas minhas redes sociais, hein, mano Seguir lá, você vai estar me ajudando, mano Ai, ai É isso aí mesmo, fio Tu zoa não, fio O Facebook é se inscreve no canal Meu WhatsApp é Deixa o like E meu Instagram é Comenta aqui embaixo O que vocês acharam do vídeo É, oi Que merda que eu tô falando aqui, meu Deus Sai, meu Deus Sai, meu Deus do tipo de Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de Ó, vou deixar esse aqui aqui em cima, ó Que aí eu consigo ver Consigo ver como é que meus Meus amiguinhos estão Aí agora... Nossa, mano Seja quando eu pego esse aqui, mano Eu lembro de malandramente Na hora de tomar madeirada A novinha meteu o pé pra casar Aí eu fico com um pedaço de pau na mão, tá me entendendo? Eu faço assim Será que a novinha vai me ver? A novinha do malandramente Que eu tô com um pedaço de pau na mão, hein Ah, louco, vai Agora sim, bomba de gelo Bomba de gelo, mano Eu faço esse aqui com ela, ó Ó, será que eu faço com bomba de gelo? Esse aqui, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó E eu estou Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Vou fazer essa parte Fica de olho aqui, né, mano Porque os moleque Que é rápido, rapaz Eles dão Pega o revolve Já passa a mão logo no O revolve já, meu parceiro E te passa o sim, meu parceiro Então Tem que ter agilidade e rápido, ó Ó, ó Ó, essa abaixa, ó Ó Essa abaixa, ó Tem que ficar Quando eu falo de sim, filho Eu fico Fico até com medo, hein Porque os moleque É rápido Deixa eu ver se sabe Essa Ah, me dá as boas É boa Caramba, mano Aí se tu de barril Apareceu um coco O coco pelado De jamante Vem lá E aí se tu de barril, tio Tem que ter pra você ver Que aqui nada Não está de brincadeira, rapaz Os moleque aqui daqui É rápido Caramba, estava de mira com a trouxice Você viu como é que nós é rápido, né, mano Cara, ó Mas que foi mitada, velho Eu ia mirar no barril E do nada Apareceu um coco Na minha frente E ela tomou logo Tira um baço Caralho, bichão Então, por ser aqui Os caras estão armados Aqui, ó Vida do crime Ah, é, mano Nossa, velho Será que dá pra fazer Vida do crime aqui no No freestyle Vai ser top, hein Falou assim, ó Que moleque é rápido, meu parceiro Fica na atividade aqui, ó O moleque ali da casinha ali Da favela aqui mesmo Só se encontrar um truço Que não vão querer recrutar ele E aí, ó Aqui não fica na atividade aqui, ó Nossa plantação aqui, ó Na plantação tem evoluindo, hein Só quero ver se na cidadezinha também Aqui no morro Aqui no complexo Tá me entendendo? Quem não tiver de acordo Com as regras, meu parceiro Vai também Tira um braço no crânio Eu tô até aqui Com o meu fuzilzão na mão, ó Aí, ó Aqui não é atividade, meu parceiro Aqui não é atividade Mete o pé Tá me entendendo? Deixa eu ver aqui Aqui no alto do morrinho aqui, ó Pra ver tudo, ó Epa Lá de baixo Já vi Aí vai sair Vai recarrega Quasei Espalhar atrás aqui Da guarita aqui, ó Explodiu o carro do menor Ó Seu lixo Será que o cara morreu? Não pode ser Ah, se esse cara tiver morrido O cara roubou minha kill, véi Bosta Meu parceiro Cê tá pensando Que cê é quem? Cê vira as costas Pra mim desse jeito, rapaz Uma coisa dessa Não pode acontecer, não, hein Tá saindo Tá saindo da gelo, monstro Eita Tem carro lá pra cima, ó Lá em cima, ó Vê carrinha É osso, véi Não sei o que a Garena Vai colocar logo o carro No jogo, véi Mas se é assim que a Garena Aqui é, né, mano? Não vamos falar nada, né, véi Aí, mano Os caras que não respeitaram Aqui na favela Do Já foi, já, meu parceiro Então aqui nós temos que ficar Aqui na atividade Tá me entendendo? Deixa eu tirar esse capacete aqui, né, mano Não sei se é minha cara Como é que eu sou Rapaz, eu sou do trágico Meu parceiro Deixa eu colocar aqui Meu capacete de novo, véi Porque se não, fi Se os caras aparecerem Eu posso tomar um tiro, hein Tá me entendendo? Opa! Tem negozinho lá em cima, né? Novos movimentos Já vi Aí lá, ó O que é isso, tio? Caiu um drop bem ali, ó Se quiser, deixa a mãe aqui, ó Esse drop vai ser minha isca Aí ali em cima, ó Aí não, hein Tô ficando muita atividade E aí, tiozão Suavidade, Joe Paga meu pau, vai Pode dar até uma Uma mordidinha Só que não monte forte não Que vai doer, mano Amigo, estão aqui Não, 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 não Vamos encher já Vamos ficar aqui na ativa, né, mano Vamos usar isso aqui, não Que pode servir pra mim Tá muito entendendo, mano Olha só Não gosto de carro, mano Amigo, estão aqui Valeu Pelo capa Como assim, tio? Como assim, velho? Ou Como assim, mano? Como assim, mano? Tchau